Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Muito bem, estamos aí em mais uma live da maratona do mês de fevereiro. Para quem vem acompanhando, desde o dia 7, temos aí lives com vários autores, está tudo aqui no IG, tá, gente? E esse ritmo vai continuar até o dia 16, e aí a gente para e só volta em março, tá bom? Hoje a gente já conversou com o Júnior Medeiros, e agora a gente vai conversar com a Márcia Medeiros, coincidentemente os dois com o mesmo sobrenome. Vamos, que eu acho que ela já está aqui na live. Muito bem, muito bem-vindos a gente vai conversar com a Márcia Medeiros, e aí a gente vai conversar com a Márcia Medeiros. Tudo bem, e você? Tudo bem, você estava ansiosa, pode falar. Eu estava ansiosa, eu estava ansiosa. Estava ansiosa. Que é tecnologia, sabe como é que é, né? Quando a gente menos espera, ela falha. Mas essa sua ansiedade é por quê? A sua primeira live? Não, mas é a minha primeira live com você, né, Monique? Um projeto que não é seu, que já trouxe aí tanta gente de tantos lugares do Brasil, né? Então o coraçãozinho fica aqui, quase soltando a boca. Eu quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que é muito bom ter autores nacionais que aceitam o convite e mostram o seu trabalho, porque é uma ponte com os leitores que a gente está fornecendo, né? Fornecendo a pessoas que possam conhecer o nosso livro. Então, muitíssimo obrigada, tá, querida? Imagina, eu que agradeço aí pela oportunidade de divulgar o meu trabalho como escritora. Agradeço pela oportunidade de falar aí para pessoas do Brasil inteiro, do mundo, né? Afinal de contas, eu sei que o seu perfil aí é bem conhecido. E é uma coisa importante, né? Tem essa ponte, né? Que permita a gente chegar até as pessoas, né? A gente conhecerem a pessoa por trás do livro, né? Exatamente. Você falou um negócio bem interessante, né? Porque quando eu fiz esse projeto das lives, eu não tinha a mínima ideia qual seria o resultado. E, de repente, eu estava em Madrid fazendo live, trazendo autores nacionais que estão em Madrid, que estão em Portugal, que estão nos Estados Unidos. Então, assim, é muito mais amplo, eles saem do nosso controle. Existem escritores nacionais espalhados pelo mundo, vendendo seus livros, querendo fazer live. Então, para mim, esse projeto das lives é muito gratificante. E ter autores como você, que aceitam o convite, eu costumo dizer que eu sou uma privilegiada. Muito bem. Agora, Marcia, me diz uma coisa, se você é de qual lugar no Brasil. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas atualmente moro em Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados. Já estou aqui desde o ano de 2004. Já está um tempo aí, né? Já sou do Mato Grosso do Sul de coração. Você conhece o Rio de Janeiro? Conheço. Já estive no Rio de Janeiro em duas oportunidades. Numa eu estive na Gávea, na região da Gávea. Fui participar de um evento na PUC da Gávea. E na outra oportunidade eu estive na UFRJ e na UERJ, também participando de eventos na área de literatura. Ai, que delícia. Vai voltar esse ano para a Bienal? Então, depende de uma série de coisas. Esse ano eu estou com bastante atividades na universidade onde eu trabalho. Mas, se der um tempinho, com certeza eu vou dar um pulinho aí para conferir a Bienal. Ai, que delícia. Se vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente e trocar figurinha, tá? Com certeza. Muito bem. Eu estou aqui com o teu livro, Contos de uma Noite sem Estrela. Não tem ele físico aí? Não, não tenho. Esse livro, ele está numa edição só no e-book. Uma edição independente, completamente independente, só no e-book. É pelo meu selo literário, um selo que eu criei recentemente também. Então, não temos uma versão física ainda. Ah, é só a digital. Me diz uma coisa. É teu primeiro livro? É teu único livro publicado? Você tem outras obras? Como é que é isso? É, Contos de uma Noite sem Estrelas é o meu quinto ou sexto livro. Eu tenho uma duologia, que é a Idade Média narrada por um vampiro, que saiu aí pela Luva Editora, do Rio de Janeiro. Esse livro, inclusive, ele ganhou uma versão em Portugal, né? Pela editora Divergência. Tenho também a História de Tarim, que é um spin-off, né? Da Idade Média narrada por um vampiro, que saiu pela editora Viseu. Tenho o Bugri, que é uma novela que saiu aqui por uma editora de Dourados, chamada Arrebol Coletivo. Também, pelo Arrebol, eu tenho outro livro de contos, que se chama Outros Escritos. Esses dois livros, o Bugri e o Outros Escritos, eles tiveram uma proposta de ser livros artesanais. Então, são livros literalmente feitos à mão. E agora, depois de terminar a História de Tarim, eu tive aí um momento que eu fiquei pensando assim, poxa, eu quero escrever outras coisas diferentes de fantasia, né? E aí, apareceu Outros Escritos. Eu tive a ideia de escrever Outros Escritos. Aliás, eu tive a ideia de escrever O Conto de Uma Noite Sem Estrelas, quando eu estava lendo Herdeiros de Drácula. Foi o livro que me inspirou a fazer Contos de Uma Noite Sem Estrelas. Que maravilha! Agora, esse teu livro, Contos de Uma Noite Sem Estrelas, ele foi publicado em que, em 2022? 2022? 2022. Ele saiu em dezembro de 2022. Dezembro? Está recente. Não é o quê? Desculpa, não entendi. Está recente no mercado. Bem recente. É dezembro de 2022, gente. É um recém-nascido no mercado editorial. Que coisa maravilhosa. Esse, você falou, que publicou pelo teu próprio selo. O que isso quer dizer? Eu estou aí já há um tempo no mercado editorial, trabalhando com editoras muito bacanas, como foi o caso da Luva, como foi o caso da Viseu, como foi o caso do Arrebol. E aí, eu pensei na possibilidade de, eu mesma, trabalhar um pouco essa coisa da editoração. De conhecer o mercado editorial, como eu conheço, na condição de quem é publicada. Mas eu queria trabalhar um pouco, entendendo como é que funciona todo o processo da editoração. De pensar a revisão do texto. Não só construir a história, mas trabalhar um pouco no preparo do livro mesmo. Pensar na capa, pensar na editoração propriamente dita. Ir atrás das questões relativas aí, as fichas catalográficas. Discutir algumas questões com outros profissionais para trabalhar a questão da revisão. Então, a partir daí, eu decidi, pela possibilidade de trabalhar meu próprio selo. E foi assim que nasceu o Lanã. Lanã, selo literário. Que coisa, né, gente? Eu já tinha ouvido falar sobre um escritor que criou o próprio selo. Mas eu trabalho com escritoras que têm editor e tal, trabalho com esse processo. Mas aí, recentemente, veio um selo. Várias editoras aderiram ao selo. Se vocês repararem, tem algumas editoras dentro do mercado que são publicadas pelo selo. E aí, já tem todo mundo perdido. O que é o selo? Qual é a diferença e tal? Então, tá aí. Nossos escritores perguntaram um pouquinho pra gente como que é o selo dela. Agora, eu tô aqui com a tua sinopse. Eu vou ler um tritinho da tua sinopse, que terá um pouquinho mais o pessoal. E aí, a gente fala sobre essa capa belíssima. Pode ser? Pode ser. Eu vou ler aqui pra vocês, gente. Um filme de uma luta sem estrelas. Da autora nacional, Marcia Medeiros. Tá fazendo um barulho aí, não tá, gente? Ou sou eu que tô escutando? Não é barulho daí, não, Marcia. É barulho da câmera. Não, aqui tá de boa. Engraçado. Se alguém tiver se sentindo algum barulho, ouvindo um barulho aí atípico, manda mensagem aqui ou é só eu. Enfim. Naquela noite, fiquei acordado, olhando para o teto, com os olhos arregalados, temeroso de qualquer sombra que se movesse pela parede. Cheguei a pular algumas vezes na cama, quando meus ouvidos julgavam ter escutado algum movimento suspeito que pudesse indicar a aproximação de um ser capaz de fugar meu sangue. A dançada apagou o luar prateado do céu, cantando o seu coração. Depois dela, todas as outras noites que passaram na fazenda de meus avós eram sempre iguais. Eram noites escuras, sem lua e sem estrelas. Esse seu livro tem quantos contos? Você reuniu quantos contos nesse livro? Contos de uma noite sem estrelas tem... Eu sou muito humilde a lembrar dos meus próprios livros. Se eu não me engano, são oito contos. Oito contos. Eu estou vendo aqui que tem sempre 20 páginas, não é isso? Isso. São contos um pouquinho mais longos, porque eu quis fugir um pouco daquela estrutura de texto curto. Normalmente, quando a gente está em antologias, você sabe disso também, escritora, a gente tem um limite bem curtinho, né? Para você fazer o processo da história acontecer. E eu queria mudar um pouco esse cenário e escrever textos que fossem mais longos, vamos dizer assim, do que os contos que a gente está acostumado, nas antologias que vão aí... Você tem aí, às vezes, 4 mil palavras, 5 mil palavras. Mas eu também não queria que fossem textos tão longos quanto uma novela, né? Então, eu trabalhei aí uma margem para escrever histórias que tivessem um enredo um pouco mais profundo, vamos dizer assim, que prestassem aí uma homenagem a outros textos, porque esse é o grande objetivo desse texto, né? E que trouxessem temas que... Ou são temas que me incomodam, assim, que me desgostam. E eu acho que, às vezes, a literatura é um bom espaço para você falar sobre essas coisas. Ou então, contos sobre personagens e sobre elementos que eu queria muito escrever, mas que, quando eu estou escrevendo ficção, por exemplo, romances, né? Enfim, as fantasias que eu escrevo, essas figuras não têm um lugar para ser colocadas, né? Então, eu falei, bom, é a hora de fazer isso. E aí, eu trabalhei esse texto. Que maravilha! Um livro de contos de 120 setores. A gente está vendo aqui que... E essa sinopse já é o meu ponto, né? É o ponto principal. É, eu não vou te dizer assim que é o ponto principal, mas é o ponto que eu mais gostei de escrever. Inclusive, quando eu escrevi esse conto, eu tive um bloqueio depois dele. Eu tinha mais quatro contos projetados para escrever depois desse conto em específico. E aí, eu parei, assim. Eu fiquei um tempão sem escrever, porque essa história, ela me deixou muito triste. Ela me deixou muito triste. Eu tenho que contar, senão eu não consigo, né? Não vou contar a história, senão não tem graça. Mas esse ponto, ele conversa com um conto de um espírito pro Uruguaio, que se chama Horácio Quiroga. E eu não conhecia a obra do Quiroga. Eu conhecia a obra do Quiroga nesse livro que eu falei pra você, que inspirou, né? O conto de Uma Noite Sem Estrelas, que é O Erveiro de Drácula. Eu conheci a obra dele aí. E a escrita dele é de uma densidade. É, assim, de uma... Ele tem uma marca de tristeza muito profunda. E é o típico, cara, que você tá lendo um texto, você tá pensando assim, ah, eu queria tanto que esse final fosse feliz, sabe? Porque tá tudo dando certo. Mas lá no fundo, você sabe, cara, não vai funcionar. Isso aí não vai dar certo no final. Todo mundo vai se estrepar de verde e amarelo. E você já sabe que isso vai acontecer, mas, né? Enfim. E aí, esse conto em específico, ele tem essa relação. E ele tem uma personagem que é de uma simplicidade muito grande. De uma ingenuidade também muito grande. Que é um jardinheiro que trabalha na fazenda. E é ele que conta a história. E quando eu tava conversando com esse personagem, porque eu não sei como é que funciona pros outros autores, não sei como é que é pra você, mas eu sempre falo que os personagens, eles estão na minha cabeça, e aí eles vêm, e eles falam, e depois eles vão embora. E esse personagem em particular, ele me deixou, assim, muito triste. Porque quando ele começou a contar a história, eu falava assim, cara, eu preciso parar um pouco, ir lá, tomar uma água, né? E quando eu terminei, eu fiquei assim, eu falei, poxa, sério mesmo que eu escrevi isso? Sabe? Tipo, ah, enfim. Mas é uma história que é muito bacana. É um dos contos que eu mais gosto desse livro. Por isso que eu escolhi essa parte aí pra sinopse. Você falou um negócio bem interessante aí. Monique, não sei se é assim que acontece com você, mas os personagens falam comigo e não vão embora até eles dizerem o que tem que dizer. Você sabe que nós, escritores, somos taxados como loucos exatamente porque temos um mundo à parte da realidade. Nós vivemos uma realidade paralela, onde todos os nossos personagens que querem nascer estão vivendo ali aguardando a sua vez. Eu publiquei o último livro agora em dezembro de 2022 e o tempo inteiro duas coisas aconteceram. A minha protagonista falou, se você não me der o meu final, eu não vou embora. E ela ficou do meu lado enquanto eu comia, enquanto eu dormia, enquanto eu não terminei o livro do jeito que ela queria, ela não foi embora. Só que ao mesmo tempo que ela estava aqui, tinha essa pegada da Idade Média surreal que você falou. Tinha uma mulher da Idade Média falando assim, vem cá, vão embora porque eu estou precisando nascer. E tem muita coisa para você escrever sobre mim. Manda essa mulher embora. E eu bloqueei. Eu fiquei quatro meses bloqueada, porque eu tinha uma história que estava no final, que eu precisava terminar, e a minha personagem enchendo o saco. E uma outra de um outro livro, que eu ainda não comecei a escrever, que já estava me atesanando. Esse lance dos personagens, eles existem. E eles falam com a gente, com uma veracidade, e vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia o que é escrever uma história com personagens que são reais, assim. Reais no nosso mundo. Então, quando você falou isso, é basicamente isso. Nós nunca vamos nos livrar dos nossos personagens. Nunca. É impressionante isso. Agora, você ia falar alguma coisa antes de eu terminar. Pode falar, Marcia. Eu ia dizer que é corroborando aí com as suas palavras, né? E é uma coisa muito engraçada. E eu sempre falo isso, assim. Se você não quer ter suas vozes atormentando a sua cabeça, não comece a escrever. Porque uma vez que você começa, você fala assim, ah, isso aqui dá muito trabalho, tem que ler muito, tem que pesquisar muito, eu não vou mais escrever. Vou ficar só nesse e acabou. Aí, de repente, você começa assim, poxa, mas eu podia escrever tal coisa. Ah, mas olha, podia ter um negócio assim, assim. Aí você passa a desenvolver o negócio, você fala assim, olha, podia ambientar uma história com esse, com esse, com esse processo. Podia ter um personagem assim, assim, assim. Pronto, acabou. Não adianta. Entendeu? Então, assim, se você não quer ter esse monte de gente falando na sua cabeça e pedindo para que as histórias sejam narradas, não comece a escrever. Se você começar, você abrir uma porta que ela não fecha nunca mais. Exatamente. Cuidado com que vocês se conectam. Vocês podem nunca mais ter paz na vida de vocês. Agora, o Márcia me fala uma coisa. Como é que é o teu processo de escrita? Por exemplo, quando você vai escrever o teu livro, seja um romance, seja conto, seja participando de... Eu não sei se você já fez coletânea com outros autores, enfim. Como é que é o teu processo de escrita? Você se inspira no quê? Você tem alguém, algum escritor ou escritora que te inspire a produzir as suas obras? Como é que isso funciona contigo? Bom, eu sou historiadora, né? E eu sempre brinco que a literatura, ela é muito mais verdadeira do que a história. Porque a partir do momento que eu coloco uma coisa no papel, sendo um texto literário, ele se torna uma verdade porque eu escrevi sobre aquilo e justifiquei o porquê que aquele processo aconteceu daquela maneira através da licença poética. Então, a história, para mim, ela é uma grande fonte de inspiração. A Idade Média é narrada por um vampiro, por exemplo. É um livro de história. São fatos históricos que a personagem central do livro, que é um vampiro chamado Demetrius, conta do jeito dele. São todos fatos históricos. É lógico, ele dá uma enfeitadinha aqui, ele faz uma coisinha ou outra ali, mas são fatos históricos. Inclusive, a Idade Média narrada por um vampiro já foi até adotada como livro de literatura numa escola aqui de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para alunos de sexto ano. E o professor de literatura fazia essa dobradinha com o professor de história porque era possível fazer isso dado o material que o livro traz. A História de Tarim também é um texto que tem uma base teórica para a história medieval bastante grande. Boa parte do livro, agora o pessoal vai saber disso em primeira mão, mas boa parte do livro é a minha tese de doutorado transformada numa obra de ficção. Então, tem várias questões ali sobre cultura celta, enfim, que são processos de pesquisa mesmo. Então, eu tenho um pouco isso, eu vou atrás de informações históricas e vou transformando essas informações. A Lenda de Tenyaguá, que é um conto que eu gosto muito, que foi publicado numa coletânea que se chama Quando a Lenda Ganha Vida, essa foi aquela coisa que aconteceu ao acaso. Eu estava um dia procurando concursos literários na internet e aí eu vi essa coletânea e o tema da coletânea me interessou, que era falar sobre contos e sobre o folclore de regiões do Brasil. E aí eu peguei uma lenda conhecidíssima do Rio Grande do Sul, que é a lenda da Tenyaguá, dei uma repaginada nela e deu certo, foi publicado. E, recentemente, eu também sou uma pessoa que gosta um pouco de desafios, eu nunca tinha escrito ficção científica, nunca tinha escrito. E, recentemente, eu fui convidada pela Lu Evans, do selo Nébula, para participar de duas coletâneas dela que são de ficção científica. Quando a Lu me convidou, eu falei assim, cara, você tem certeza que você vai me chamar? Eu nunca escrevi ficção. Eu brinquei com ela, eu falei, eu nunca escrevi ficção, eu só escrevo, ficção científica não é meu forte, essa história de nave aí não rola para mim, eu só trabalho com idade média, coisas desse tipo. Ela falou assim, não, vamos lá, tenta, só tenta, faz um exercício. E aí, eu fiz o primeiro conto que saiu no ano passado, numa coletânea dela, me inspirei num conto do Lovecraft, que eu gosto muito do Lovecraft, e foi bem legal, assim, a produção desse texto me deu um baita trabalho, porque literalmente foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça tudo aquilo, sabe, assim, você sair cru, assim, tipo, não teve uma fonte de pesquisa para pegar um texto lá em cima daquilo para uma inspiração, nada disso. E eu acho que a Lu gostou tanto que ela falou assim, não, vamos fazer outro. E aí, esse ano agora, de 2023, vai sair uma nova coletânea, que eu estou participando com ela também, se chama Vozes Intergaláticas, e de novo, eu tenho um conto aí sobre uma civilização extraterrestre, e até eu falei para ela, eu falei, eu estou curtindo escrever esses negócios aí, ela falou assim, ah, você tem uma veia para ficção científica que você nem sabia que tinha, então... Ela te tirou da tua zona de conforto totalmente, porque a pegada de escrever um conto sobre a idade média, você já escreveu um conto é uma pegada, uma ficção é outra pegada, você escrever sobre a idade média é uma pegada, ficção científica é outra pegada, cara, ela te jogou de um extremo ao outro, assim, te tirando da tua zona de conforto, mas é bom, porque, como ela falou, você tem aí dentro de você uma escritora de ficção científica, isso é muito legal, eu também sou da tua opinião, eu não me vejo escrevendo ficção científica, eu não consigo esse negócio de nave, de futuro, eu não consigo nem ter imaginação para escrever uma história dessa, a Mariana está falando aqui, meta de livro, de vida, ler os livros da Márcia, pois é, Márcia, eu estou vendo aqui o que você tem, só recapitulando, gente, a história de Tarim, a idade média narrada por um vampiro, outros escritos, pontos, tá, a idade média narrada por um vampiro, volume 2, volume 1 e volume 2, você é professora de história, você acha que isso, de certo modo, te ajuda a dar mais intensidade nas tuas histórias, nos teus contos, nas tuas obras literárias, com certeza, eu sempre falo isso quando as pessoas falam assim, ah, eu quero, eu quero escrever e tal, você precisa estudar muito para escrever uma história, né, que tenha aquele troço da verossimilhança, né, que você olha e fala assim, poxa, faz sentido isso aqui, né, é, para a gente produzir uma história, né, só a gente que escreve sabe o tanto que a gente sua para organizar aquele texto, né, então, a história, para mim, ela é fundamental, no meu processo de pensar a escrita literária, ela é fundamental, eu acho que eu não tenho, de todos os textos que eu já escrevi, e aí, de novo, né, para você ver como a Lu foi um negócio importante na minha vida, né, de todos os textos que eu já escrevi, os dois únicos que não têm uma relação com a história diretamente, são os contos que eu produzi para as coletâneas delas sobre ficção científica, mas mesmo assim, a história nesses contos aparece como uma pinceladinha, né, por exemplo, na coletânea Fator Moros, que foi o primeiro conto que eu fiz para ela, né, o meu conto que chama Acórdia, ele tem uma relação com a Covid-19, entende? Então, assim, mesmo que não seja um ponto central, né, que é o caso, por exemplo, a história, ela é um ponto central em Hedade Média narrada por um vampiro, ela é um ponto central na história de Tarim, ela é um ponto central em alguns contos que estão em outros escritos, ela é um ponto central em alguns contos que estão em contos de Uma Noite Sem Estrelas, ela não é um ponto central no Fator Moros, lá, nesse meu conto escrito, se chama Acórdia, mas ela aparece como a mola propulsora que vai fazer a história se movimentar, né, a história, para mim, ela é uma questão, assim, básica e fundamental. Eu estou agora produzindo o volume 2 da história de Tarim, ó, também notícia em primeira mão aqui para você. Pois é, eu já ia até perguntar com tantas ideias se você já estava produzindo alguma coisa, se tem previsão de lançamento. Ainda não, porque esse livro, eu estou trabalhando com base num fato histórico que é a cruzada, a marcha para o leste, e esse é um livro que eu quero discutir um pouco sobre as questões que levaram à ascensão do nazismo, né, e que tem raízes lá no Medievo. Então, é um trabalho que eu vou fazer com bastante calma, né, e você vê, ó, eu estou de novo com a história ali como pano de fundo, né, então, a história não adianta, ela é uma parceira fundamental para a minha produção. Sensacional. Os historiadores são seres diferenciados, né, a gente fala, ah, eu conheço, eu não conheço nada, para para conversar com um historiador, para para conversar com um professor universitário, que, sabe, está ali dando conhecimento direto, ai, gente, eu adoro, eu recebi no meu projeto alguns historiadores, tive o privilégio de conversar com eles, um era especializado na história do Brasil, na época da ditadura, ele escreveu um manus segurante ali, foi sensacional, Alan Borba, podem, de olhos fechados no escrito, Alan Borba também, historiador, professor, nossa, maravilhoso, vocês têm uma personalidade diferenciada, eu adoro, agora, você falou que o conto que você escreveu, que foi, que ele não era o principal, mas está na sua sinopse, que ele foi tão forte que ele te bloqueou, o que que você fez para sair do bloqueio? Então, eu fui estudar história, eu falei assim, cara, eu não posso terminar esse livro aqui, tipo, primeiro porque não tinha o livro ainda, sabe, e eu também não queria publicar esses contos avulsos, assim, até porque eu queria, eu tinha pensado nesse projeto de escrever um livro de contos onde cada conto conversasse com outro conto escrito por um autor que eu gosto, então, assim, por exemplo, esse conto conversa com o conto do Quiroga, o primeiro conto do livro, ele conversa com um conto do H.P. Lovecraft, o segundo conto conversa com Edgar Allan Poe, e assim vai, cada conto tem uma relação com um autor, faz uma homenagem a um autor, e aí, eu lembrei de um livro que eu li na graduação do Tabajara Rua, que se chama Neto Perde a Sua Alma, e é um livro onde ele vai falar sobre a Revolução Farroupilha, e eu tinha estudado algumas coisas sobre os lanceiros negros por conta de um grande amigo meu, também escritor, que é o Dejaer de Olídeo, professor da Unicentro de Guarapuava, no Paraná, e o Deja, ele me pediu se eu tinha algumas coisas sobre os lanceiros negros, porque ele trabalha com literatura negra, ele é uma das maiores autoridades sobre literatura negra no Brasil, literatura de escrita, feminina, negra, e aí eu falei, cara, eu tenho, e aí fui buscar os meus alparrados e encontrei esse material, e aí eu falei, poxa, eu podia escrever alguma coisa sobre a Batalha de Porongos, foi uma luta muito fratricida da Revolução Farroupilha, a luta que deflagrou o fim da Revolução, e aonde o exército dos lanceiros negros que lutavam pela sua liberdade foi massacrado num acordo político, e aí eu falei, poxa, eu vou escrever sobre isso, eu vou escrever um conto sobre isso, mas eu queria escrever um conto que não, que desse um outro olhar para a Batalha de Porongos, que falasse sobre o racismo, que denunciasse a violência contra a população negra, mas eu queria que fosse um conto que falasse sobre essa violência a partir da visão de um soldado branco que tivesse visto isso acontecer, o que que isso significou para ele, e aí eu busquei fontes históricas, entre elas a carta que o Caxias escreveu para o Davi Canabarro, que era o general Farroupilha que participou do acordo, e aí eu encontrei a carta, ela é pública, ela é um registro histórico público, e na carta está descrito todo o processo, o que era para fazer, como era para fazer, por que tinha que ser feito, e aí o final da carta diz assim, entregue a pessoa que der essa carta para você um valor X, só que o soldado que levou essa carta ele não sabia o que que tinha nesse texto, então ele carregou uma carta dizendo, olha, pessoas inocentes vão morrer, mas ele não sabia o que ele estava levando, ele só soube depois, e é esse soldado que conta a história no meu conto. Vocês conheciam essa história? A gente só superficialmente, né gente, vamos, sejam sinceros, só superficialmente. Agora, ô Marça, me fala uma coisa, você com livros publicados, historiadora, você tendo um filo editorial, qual é na sua concepção a maior dificuldade atualmente para um escritor nacional? essa pergunta é a pergunta de um milhão. Cara, olha, a gente, eu acho que todo mundo deve falar isso aqui, né, a gente vive num país em que as pessoas não leem, né, muita gente não lê, assim. E aqui eu tô falando, inclusive até pelo contato que eu tenho com outros autores, com outros escritores, que é o caso, por exemplo, do Santiago Nazário, né, que é um autor fantástico, o cara já preencheu aí, ganhou o prêmio Petrobras de literatura, finalista do prêmio Jabuti, né, uma pessoa assim que dispensa comentários, morou em vários países, né, dono de uma obra fantástica, com mais de 15 livros publicados, e eu tava conversando com ele esses dias e ele tava colocando justamente isso, né, a gente vive num país onde as pessoas não leem, elas acham um livro que custa, por exemplo, um e-book que custa 10 reais, elas acham muito caro. Cara, 10 reais, o cara paga numa cerveja, né, e dependendo da cerveja, você é bem mais que isso, né, bem mais que isso. Então, a gente tem esse problema, né, esse é o primeiro problema. A gente, eu nem sei se eu poderia falar isso, mas é que as pessoas me conhecem, a língua balança na minha boca de gama da unia, mas nós estamos num país que tá abrindo mais farmácia e igreja e fechando livraria, entende? Tu viu a cultura? Fechou, faliu. Tocada, entendeu? Sabe, livraria cultura, né, tipo, poxa, dispensa comentários. Meu sonho enquanto escritor era ter um livro na cultura, entendeu? Sabe, é aquela coisa de você falar assim, poxa, olha, tô aqui na livraria cultura. Quer dizer, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando você pensava no mercado, você pensava nessas grandes casas, cultura, Saraiva, né, e hoje a gente tá tendo aí essa devassa, né, o que é uma dificuldade pra gente que investe em cultura nesse país, né, e quando eu tô falando de cultura aqui, eu falo da cultura como um todo, música, literatura, teatro, cinema, né, pintura, né, eu tenho amigos musicistas talentosíssimos aqui em Dourados, que é o caso da Fernanda Eben, e aí você vê as pessoas contando assim, ah, me convidaram pra uma festa e tal, pra eu tocar, me chamaram e aí a pessoa me ofereceu como pagamento comida e bebida, meu, sabe, é umas coisas assim, complexas, entende? O trabalho que a gente tem pra produzir um texto literário, né, pensar o texto já é um problema, depois você tem toda a questão da estrutura, né, de você fazer uma revisão, de você pensar numa capa, de você pensar nos trâmites burocráticos, de pegar ficha catalográfica e tal, e tudo isso tem um custo, né, e de repente a gente não pode colocar esse custo por conta dessa questão, então eu vejo que há uma inversão de valores, né, as pessoas falam em apoiar a cultura, elas falam em investir, né, ah, não se pode fazer um país sem livros e tal, tal, mas o processo ele caminha no sentido inverso, né, então eu acho que esse é um problema bem sério. Você falou um negócio que é muito bom, é, a gente é um país que não lê, é, e a Bienal de São Paulo do ano passado explodiu, explodiu, tinha muitos leitores, porque tem uma geração nova de escritores nascendo, com novo vocabulário, com novos temas, com, só que assim, se a gente parava a pensar, é, a gente pode reunir dez autores, eu tô falando assim, por baixo, que escrevem livros pra essa garotada que não, não livro, a gente tá vendo uma demanda de histórias que seguem o mesmo patamar, às vezes nenhum nome é modificado dos personagens, a gente teve um boom de CEO, que eu não sabia de onde saía tanto CEO, eu não sabia, todos eram CEO, eu olhava pra todos, eu só tinha CEO e leitor de CEO, e aí, tu para pra ler os CEOs da vida são todos iguais, eu falei, aonde que essa galera tá fazendo curso, porque estão todos caminhando, assim, ou seja, assim, cadê as histórias boas que trazem pra gente informações úteis, com personagens bem construídos, que são voltados, porque os leitores não são só de agora, nós temos leitores da geração passada que não encontram mais histórias boas, a gente viu a Vanessa Passos ganhando ano passado o prêmio, eu não sei se vocês leram o livro da Vanessa Passos e do Itamar, duas obras sensacionais, falei, aonde que esses meninos estavam? Aonde que o Itamar estava, que a gente não estava vendo? Porque estávamos mergulhados judiciões, estávamos mergulhados de sexo para todos os lados, porque as histórias só têm prazer, luxúrio e desejo, e aí a Vanessa Passos transbordou com genialidade, com inteligência, o Itamar explodiu, quer dizer, acabou essa farra, sabe? as pessoas estão lendo, as pessoas, na minha concepção, faltam livros bons no mercado para que mais pessoas leiam, porque a gente não tem mais, se for depender de CEO para eu pegar um livro para ler, eu não vou ler, eu não vou ter tanto interesse da leitura do CEO como em outros gêneros, por exemplo, porque são todos iguais, eu espero que os leitores não se ofendam aqui ou a temática do CEO, mas eu trabalho com literatura ou escritores, eu sei do que eu estou falando, tem muita gente ruim no mercado que está vendendo, vai dar de pau por causa do CEO, mas cadê esses leitores? Os leitores bons, né? Então, a gente é um país que não lê, é, lê coisas boas, a gente não lê mais coisas boas, aí tu vai ver uma edição nova do Machado de Assis, do José Jalencar, do Guimarães, pega Clarice, aí você vai ter que refazer todas as leituras dos clássicos, que eu amo, de paixão, e aí você começa a recomendar que a gente está sendo um livro bom, gente. Eu falo pra caramba, né, Márcia? Mas é um desabafo, gente. Eu acho que nessa tua fala tem algumas coisas bem interessantes, assim, concepções minhas, né? E eu sempre falo assim, olha, eu sou uma pessoa de quase 50 anos, então eu posso falar algumas coisas que a idade já permite, né? Primeira delas, né? Eu sou do tempo, e aí que você vê como a pessoa já está velha, né? Porque ela fala assim, eu sou do tempo, né? Mas é isso, eu sou do tempo que você chegava na aula de literatura e o professor falava assim, olha, vocês vão ler A Ilíada porque cobra no vestibular da Federal de Santa Maria. Cara, eu tinha 14 anos a primeira vez que eu li A Ilíada. Eu entendi? Não entendi porra nenhuma, entendeu? Eu ficava pensando, meu, que poema doido é esse, entendeu? Não entendi nada daqui, né? Mas foi a primeira vez que eu li. Depois eu li de novo, de novo, de novo, inclusive hoje eu estou fazendo uma pesquisa sobre uma das personagens da Ilíada, que é a Écuba, né? A mãe do Heitor. Eu vou fazer uma análise para um livro técnico que eu estou escrevendo sobre a história do luto através da literatura. Uma análise dessa morte dele e de como ela vive esse luto, né? Como o texto literário representa esse luto. Então, assim, o primeiro ponto é esse. A gente não se torna um leitor lendo só aquilo que a gente gosta. Na minha concepção, sabe? Até porque eu sempre brinco com os alunos na aula, né? Se eu fosse ler só o que eu gosto, eu ia ler só de vizinhos X-Men desenhado pelo Stan Lee. Porque quando ele parou de desenhar, foi o comentário do H. passa. Mas não é assim, né? A gente, às vezes, precisa fazer um esforço para compreender um texto difícil, sabe? Isso é uma questão importante. É uma questão de bril mesmo, entende? É uma questão de bril. Segundo ponto. Não adianta dizer que não. O mercado editorial, ele tem uma força muito grande no sentido de que ele só publica aquilo que vende, né? Então, a gente também tem um problema nesse contexto. Porque, às vezes, você tem bons livros, mas você não tem editoras que aceitem esses livros porque o tema é isso, né? Porque, ah, essa história, assim, assado. Ah, porque essa personagem tá total. Ah, porque isso aqui não tá mais dando ibope, não tá mais vendendo, né? E aí, começa a ficar complicado, entende? Começa a ficar complicado porque como que você se coloca nesse universo, né? Você vai fazer uma coisa pra vender e eu acho que os CEOs que você muito bem exemplificou, eles entram nessa vibe, né? Ou você vai fazer uma coisa que representa aquilo que você acredita enquanto escrita literária. e aí independe de mercado, independe de qualquer outra coisa. Só que aí a gente acaba tendo um problema, né? Por exemplo, a escrita literária pra mim, ela é um hobby, né? Eu não vivo da literatura. Eu tenho uma profissão, né? E não quero dizer com isso que ser escritor não é profissão, pelo contrário, é uma profissão extremamente exigente, né? Mas, eu posso me dar o luxo de escrever coisas que eu quero escrever, né? E aí eu encontro algumas pessoas que leem aqui em que eu escrevo. Mas e outras pessoas que acabam tendo que se dobrar a esse mercado, entende? Pra ter espaço, sabe? E aí tem uma outra questão também que eu não posso me furtar nesse teu comentário de, ah, muita gente escreve e tal, enfim. Às vezes eu acompanho algumas pessoas, meu, eu sempre falo assim, Stephen King nasce um a cada milênio, entende? Né? E de pilavos de pilavos nasce um também. Entendeu? Tolkien, sabe? E tudo que esses caras estudam, meu, o Tolkien, ele criou um universo linguístico, entende? Sabe? Quando eu paro pra pensar em isso, cara, a minha cabeça dá um nó, porque eu fico pensando, aonde estava tanta inteligência na cabeça desse cara? Quanto de pesquisa, profundo conhecimento de fonética, sabe? E aí, aí é complicado, entende? Por quê? E aí eu não posso deixar de pensar que a internet, ela colabora muito com isso também, né? As pessoas, elas pensam no universo assim, nossa, olha, o Stephen King, ele tem uma cadeira lá no estádio do Boston, que ele senta lá pra escrever, né? à tarde, ele fica lá fazendo isso, ele escreve de manhã e de tarde, ele vai lá naquela cadeira cativa que ele tem no estádio do Boston, lá de baseball, e corrige os textos dele lá. Só que esse cara, ele comeu o pão que o diabo amassou com os pés e cuspiu até conseguir ser reconhecido, quer dizer, a fama dele não é de ontem pra hoje, né? E esse universo do instantâneo que a gente vive é um problema também nesse sentido, né? Porque as pessoas são catapultadas de uma hora pra outra e às vezes é o caso do Itamar, né? O Torto Arado, enfim, né? Que já estão aí no mercado, entendeu? Ou rodando há muito tempo, né? Mas que, enfim, parece que o algoritmo encontrou, sabe? É um pouco isso, assim, parece que o algoritmo encontrou. E isso eu acho que é uma coisa também que é muito difícil. A gente tem muita gente talentosa no Brasil, sabe? Muita gente talentosa. Olha, só aqui em Dourados a gente tem um coletivo de escritores. Temos um poeta fantástico que é o Emmanuel Marinho, a gente tem um outro poeta fantástico que é o Sá Júnior da Cruz Lopes, a Fernanda Eglin que é musicista, poeta e contista, o Antônio Magalhães que também escreve ficção. Isso eu tô falando só de gente aqui da minha cidade, de cara, isso que eu encontro na rua, entendeu? Só que é isso, né? Eles pedem pros CEOs da vida, sabe? Então, isso às vezes, entende? É tenso. É exatamente isso. É desleal às vezes, mas eu costumo dizer que a gente escreve por amor e não pra ganhar dinheiro. A gente escreve por hobby, por paixão, por amor, porque a gente tem alguma coisa pra dizer, principalmente o poeta. O poeta, ele se sufoca se ele não escrever. Ele morre entalado. Os escritores são diferentes dos poetas, porque os poetas, pelas palavras, eles tocam na alma. A gente não, a gente tem que criar um mundo pra mostrar pra você o que a gente tá querendo dizer. O poeta, em uma única frase, ele já te arrebatou ali com tanto sentimentalismo, intensidade, melancolia, são seres extraordinários, entendeu? Então, a gente faz isso, eles fazem isso, nós fazemos isso, por amor, por paixão, pela literatura, pelos livros, pelas palavras, não pra ganhar dinheiro, né? Senão, a gente tava produzindo um CEO a cada 15 dias aí, né? Vamos combinar. Agora, ô Marcia, eu tô vendo que você tem muito livro aí atrás. O que você gosta, assim? Aquilo ali, são livros de universidade, são, ou são livros que você lê no dia a dia? Então, aqui tem de tudo. Tem uma coleção aqui do meu autor favorito, um dos meus filósofos favoritos, que é o Michel Foucault. Aqui, ó, aí vou mostrar pra vocês que eu não aguento. Ah, eu adoro estantes de escritor, gente! Nossa Senhora, que delícia! É do chão à parede a estante dela. Isso. Aqui tem outros também. Nossa Senhora! Aqui tem Foucault, tem Carlo Ginsberg, tem Jack Legoff, tem um... Nossa, tem... Só a Nata! Só, só a Nata. Tem Foucault, tem Jorge Dibi, tem Larry Franco Jr., tem Jorge Amado, tem Virginia Woolf, enfim, tem Tolkien, que é um cara que eu curto demais, tem Paul Recker, tem meus livros de literatura, que tá aí tudo esparramado, e eu aprecio muito literatura clássica, então você vai ter aqui Sófocos também, vai ter Homero, vai ter Machado, vai ter... Ixi, tem um monte de gente. Tem uma galera aqui. Só a Nata, né, gente? Só coisa boa. Imagina parar pra conversar, pra tomar uma cerveja, um café, um vinho com a Márcia, gente. Ah, tô chocada. Agora, ô Márcia, me fala uma coisa. A gente vai fazer sorteio do teu livro? Ou não? Vai fazer, vai fazer. Inclusive, vou deixar aí a seu critério, né, como que você vai organizar isso aí pras pessoas que assistiram a live, pros teus seguidores, enfim, eu vou tá sorteando aí entre as pessoas que participarem um e-book do Contos de Uma Noite Sem Estrelas, vou sortear também um e-book do Outros Escritos, e vou sortear também um e-book de Obugri. E um e-book do que? O Bugri, que é a novelinha que saiu aí pela pelo Ribol Coletivo. Muito bem. Então, o sorteio está oficialmente aberto em três e-books. Como é que vai funcionar? Monique, como vai funcionar o sorteio da autora Marcia Meleiros? Manda lá no meu direct, Monique MM18. Eu quero o e-book da escritora Marcia Meleiros. As três primeiras pessoas vão ganhar por ordem. A primeira pessoa vai ganhar o Contos do Outros Contos, da nossa autora, o segundo o outro e-book e o terceiro o outro e-book. Pode ser assim, Marcia? Tá ótimo. Quando a live acabar, eu vou entrar em contato com os ganhadores ou as ganhadoras e vou enviar para a nossa autora poder enviar para vocês os e-books. Maravilha? Que coisa boa. Agora, quem quiser comprar teus livros, acessar tuas histórias, teus cursos, como é que faz? Onde está a vinda? Tem físico, tem e-book? Como é que está isso? Os livros estão disponíveis lá na minha loja na Amazon. Então, lá vocês vão encontrar Lenda de Tenyaguá, vão encontrar Outros Escritos, vão encontrar Contos de Uma Noite Sem Estrelas, vão encontrar o Bugri. Também vão encontrar no site da Editora Viseu a História de Tarim. Na Editora Viseu você encontra o e-book e também encontra o livro físico. E pela Luva Editora você encontra A Idade Média Narrada por Vampiro Vol. 1 e Vol. 2 e encontra também o e-book no site da Luva Editora. Então, está variando assim. Uma parte é de minha própria autonomia, vamos dizer assim, lá na minha loja na Amazon, o e-book, no site da Viseu e no site da Luva Editora. Que maravilha! O Júlio está falando aqui. a Márcia é a pessoa mais doce e ao mesmo tempo toda a seriedade e tudo o que faz. Abença, o bababá. tem um fã seu na live. Agora, Márcia, qual é o teu Instagram? marmedeirozum arroba, né, arroba marmedeirozum. É que essas coisas de Instagram eu ainda estou, né, porque eu sou medievalista. Eu vou marcar autor aqui na live, gente, para quem não acompanhou, enfim, já corre lá, já segue na nossa escritora, arroba marmedeirozum, tá bom? Esse é o Instagram da nossa escritora. Lembrando que Contos de Uma Noite Sem Estrelas é ter mais episódio num podcast literário chamado Do Livro, Não Me Livro, que vocês podem ouvir pelo Spotify, Ancora, Amazon Music, canal do YouTube. Assim como essa live também vai estar em todas as plataformas do canal do podcast, tá? Do Livro, Não Me Livro, já corre lá, já se inscreve para acompanhar todo o conteúdo literário que é gerado diariamente. Marcia, querida, não é difícil fazer essa live? Não, não, mas também com uma hostess maravilhosa igual a você, não tem como ser difícil, né? Pelo amor de Deus. Sensacional. Adorei. Você é uma fofa, eu quero muito te agradecer pelo tempo, pelo bate-papo, pela simpatia, você é agradávelíssima, daria para a gente ficar aqui conversando sobre história até não aguentar mais e ter a oportunidade de te conhecer entre aipas, né? É um privilégio. Eu só te desejo todos os recursos do mundo que você não pare de escrever. Espero poder te encontrar na Bienal desse ano, mas se não for possível, espero em breve estar divulgando mais livros seus. Muitíssimo Obrigada, que linda. Eu que agradeço pela oportunidade, você é uma pessoa simpaticíssima, um amor de pessoa, um profissionalismo incrível, inacreditável, adorei participar da live, o seu episódio do Spotify sobre contos de uma noite sem estrelas ficou maravilhoso, a sua voz é acolhedora, gostei demais, e eu espero mesmo, assim, de coração que a gente possa se encontrar pessoalmente e também outras oportunidades aqui no mundo virtual, vou sempre trazer novidades aí pra você e pra todas as pessoas que seguem a sua página. Ai, que delícia, quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, que está rolando sorteio de três e-books da nossa autora, então corre lá no Monique MM18, já manda mensagem pra conseguir o e-book de vocês, tá bom? Só agradecer. Márcia, um beijo, amor, obrigada. Eu que agradeço, um abraço aí pra todo mundo que assistiu.